Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 8 de novembro e juntos nós estamos aqui para partilhar mais uma vez a Palavra do Senhor no nosso projeto Leitura Orante da Palavra de Deus. Nós seguimos com a carta de São Paulo aos Gálatas, estamos agora nesta carta e vamos juntos com muito carinho seguir junto com São Paulo no capítulo 1, os versículos hoje do 4 aos 6. Peço seu like para ajudar esse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que se entregou por nossos pecados, Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai. a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então ele diz que ele está escrevendo em nome de Jesus Cristo, que se entregou para os nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então a gente, né, ouve São Paulo dizendo, eu estou aqui, mas não é em meu nome. Não é em nome de algum homem, mas é em nome de Jesus Cristo que morreu para nos libertar dos nossos pecados. Que bonito, que profundo isso, né? Às vezes a gente se esquece o quanto que nós somos amados. O quanto que nós somos amados, o quanto que nós somos preciosos. Porque nós somos comprados e não foi com preço humano. Não foi com dinheiro. Dinheiro no mundo nenhum não pode pagar. O preço pelo qual nós fomos pagos. Pelo preciosíssimo sangue de Cristo na cruz. E por isso, ele diz, né, graças sejam dadas, glórias sejam dadas pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós temos que dar glórias, 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 glórias a Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Por tudo que ele tem feito por nós, pelas maravilhas que ele tem feito por nós. E principalmente, porque ele entregou o seu filho na cruz. Porque Jesus se entregou na cruz e morreu por nós. Que maravilhoso isso. Quando a gente vai vivendo aí o dia a dia, a gente vai atropelando as coisas, vai fazendo o que tem que ser feito, vai vivendo a vida. E a gente acaba se esquecendo do quanto nós somos preciosos para Deus. E aí ele diz, estou admirado, de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Então aí ele começa a falar. Por que que ele está escrevendo essa carta? Porque ele vê que as pessoas, não os gálatas, aqueles que moravam lá na Galícia, que são os gálatas. Eles estavam se desviando do evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. E quantas vezes isso também acontece conosco. Rapidinho, a gente acaba saindo daquilo que é certo, daquilo que é o verdadeiro, para aquilo que não é para ser seguido, para aquilo que não vale a pena. Que nós possamos, amados, estar atentos, estar vigilantes. E não nos desviarmos dos ensinamentos da Santa Igreja Católica e daquilo que Deus pede para cada um de nós. Vamos terminar rezando juntos. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje. Que palavra maravilhosa. Como nós somos amados por Cristo. Como ele nos chama a viver o seu amor, a viver a sua graça. Obrigado, Pai, por entregar o seu Filho na cruz por nós, para nos libertar dos pecados e das perversidades deste mundo. E ajudai-nos a mantermos fiéis à graça do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.